Bom dia, bom dia, bom dia, gente! Já comecei aqui há milhão. Sabe que uma menina diz assim, ah, eu sempre começo o vídeo com o braço lá em cima, e é verdade, né? Porque eu sempre tô assim, bom dia! Olha, parece que meu olho tá vermelho. Não, é só reflexo mesmo. Sabe o que aconteceu? Saí lá fora com o Nick pra caminhar, voltei agora, mulher. Tô um pouco atrasada já. Então eu vou... Ai, vim pra casa, joguei uma água no meu corpo, me sinto suja toda vez que eu saio pra fora. Esse negócio de pandemia mudou com a gente, né? Eu vou pra rua, já me sinto suja, já tenho que voltar pra casa pra largar uma água em cima de mim, pra ver se melhora, sabe? Essa sensação de coisa ruim. Agora eu vou lavar a loucinha do jantar que sobrou de ontem. O meu jantar de ontem é só o pós-jantar, o cafezinho pode jantar. E eu vou fazer o cafezinho da manhã pra mim. Ai, gente, tô tão triste. Olha o que aconteceu. Uma menina que me acompanha aqui, que é minha seguidora, há dois anos atrás, ela me mandou mensagem falando que ela trabalhava no Walmart. Jé, Jessica Lini é o nome dela. E aí eu disse, ai, tá legal, quando eu for fazer, porque eu tenho dinheiro no Walmart, agora eu não vou mais, porque tá tudo muito caro lá. Mas ela me disse, ai, quando tu vier pra cá me avisa, que daí eu vou te encontrar pra gente se conhecer. Isso é dois anos atrás. Tem vídeo aqui no canal, inclusive, do nosso encontro. E aí, quando eu cheguei lá pra encontrar ela, avisei que eu ia fazer compras, e aí eu encontrei ela. E ela me deu essa plantinha aqui, que é uma... Uma orquídea, né? Gente, dois anos que eu tinha essa planta. Dois anos. No mesmo vasinho, na mesma coisa. Ela me deu com tanto amor e carinho, que ela me disse assim, ah, ali eu comprei no Walmart, tá? Bem aqui no mercado. Essas florzinhas, infelizmente, não duram muito. Guri, ela durou dois anos. Olha como ela tá hoje. E eu sempre elogiava ela aqui pra vocês, lembra? Ela deu tanta flor, gente. Ah, infelizmente, depois de dois anos, ela se foi. Acho que eu vou botar tudo fora, né? Ai, fiquei triste, porque ela tava tanta... Tanta luz, ela trazia o tanto colorido pra casa. Eu ficava sempre feliz quando ela vinha, sabe? Quando ela ressuscitava. Que pena. Ela secou, né? Não tem mais como vinho. Eu pensei até que isso aqui era um brotinho. Mas não é brotinho, né? Ah, gente, vou botar fora. Já ela durou muito tempo. Muito mais do que tu esperava. Eu acho que o negócio era tão bom. Eu veio com tanto amor que ela prevaleceu aqui em casa. Agora ela me deixou. Ah, que triste que eu fiquei hoje quando eu vi que ela tava mortinha. E eu não sei muito cuidar das plantas, mas eu sempre dou água, né? Tô ali sempre conversando com elas. Minha avó que dizia que tinha que conversar com as plantinhas pra ela dar certo. Tô sempre conversando com elas. Eu acho que é amor, por isso que elas ficam aqui. Eu não sei cuidar de nada. Tudo que eu tenho aqui em casa vem. E eu não sei cuidar. Mas eu fiquei triste que ela se foi. Hoje eu vou fazer pãozinho com ovo. Untei a frigideira. Fiz um buraco no meio do meu pão. E vou largar meu ovo aqui. Um pouquinho de sal. E vou largar uma gorgonzola. Só um pouquinho mesmo de sal. Eu amo sal, gente. Que coisinha de doido. Eu gosto de coisa salgadona. E eu vou pegar aqui dentro, que o Henrique comprou pra mim. Gente, meu queijo favorito da vida. Eu compro... É muito caro. Eu acho caro, né? Quando eu falo que é muito caro, muita gente diz Ai, ali não é caro. Deixa de ser mano de vaca. Mas eu acho caro. Esse queijo gorgonzola. Eu comprei pra fazer uma pizza esses dias aqui em casa. Eu nunca tinha comido. Só nas pizzas assim de pizzaria mesmo, né? Mas a gente fez aqui em casa e eu coloquei gorgonzola por cima. Menina, eu amei esse verdinho aqui, esse podre. Eu amei essa partezinha podre. É muito forte, né? Muito gostoso. Só que tipo, esse aqui o Henrique comprou ontem. E tava R$8,00 esse pedacinho aqui. Né? Bem mais caro do que o tradicional, né? Esse aqui tá mais barato. Se bem que queijo... Queijo em si... E olha como que eu coloco vocês aqui pra conseguir gravar. Queijo em si aumentou muito o valor, né? Não era assim. Eu tenho que ir lá na mãe e comprar aqueles queijos de colônia que os agricultores fazem. Que daí fica mais barato. Coloquei um pouquinho dos dois aí em cima. E larguei esse aqui que é ervas finas. Outra coisa que as meninas me questionaram também é que a Dolce Gusto tem esse negocinho pra colocar o café em pó dentro, né? Pra gente economizar com as cápsulas. E as meninas me falaram que a outra marca... Não tem. Então... Eu não sei te dizer. Mas a minha... Eu gosto muito de café em pó. Porque dizem, né, gente? Que as cápsulas não são boas pra consumir o tempo todo. Porque tem coisas ali pra conservar o gostinho de café ao longo do tempo, né? Tudo que é industrializado a gente se vê refém disso, né? De, sei lá, o que que eles usam pra conseguir deixar a coisa lá por mais tempo. Então, como eu ensinei pra vocês a fazer o café direto aqui, as cápsulas pra mim ficaram tipo um evento. Quando eu tô comemorando eu uso cápsula. Eu não usei mais cápsula. Eu acredito... Eu, ao meu ver... Claro que gosto é de gosto, né? É que nem cu. Cada um tem um cê. É que nem cu. Mas eu acho bem parecido esse café assim, da forma como eu faço, com as cápsulas que a gente compra. Ficou exatamente do jeito que eu amo. Bem molinho. Aqui por dentro. Queimadinho por fora. Aí tem um queijinho aqui. E café preto. Esse é o café da manhã de hoje. Comecei a fazer uma limpeza aqui em casa. Tipo, uma surpresa. Quebrei meu cabo de vassoura. Ai, o jeito que tá... Se bem, né, gente? Eu tava fazendo faxina com vocês. E vocês me diziam... Ah, tem que trocar o cabo. Tem que trocar o cabo que tá escrito ali. Ó. Reventou meu cabo de vassoura. Larguei tudo e fui lá... Te assustei, né? Larguei tudo e fui lá embaixo comprar um cabo de vassoura. E olha a cor que eu peguei. Rosa. As donas de casa piram, né? Olha que coisa mais linda. E aí eu tinha... Ai, hoje eu tô, gente. Eu tinha essa parte aqui de baixo. Que ela tava ali da outra vez ainda. Que a gente comprou no tacadão. Que tava bem baratinha. E eu quis comprar porque era rosa. E aí eu não usei essa que já veio com ela, ó. Então ficou toda rosinha. Ai, que coisa mais bonita que ficou, gente. Só que ontem eu estive no mesmo... Pera. Pera que eu vou guardar esse cabo de vassoura, véia. Não faz uma certa. Só que ontem eu estive nesse mesmo mercado e eu comprei uma coisa que eu deveria ter levado lá de volta. Falado que não presta, que tá errado, que deu problema no meu negócio. Eu perdi o cupomzinho fiscal, né? Na verdade, eu acho que eu joguei fora. Comprei essa coisa... Agora que vem verão, tá mais calor. Não tá verão, mas tá um pouquinho mais quente. A gente tem aquelas coisas de lixo, né? Aqui do condomínio, muito grande. Então a gente vê bastante varejeira por aqui. E aí ontem me incomodei e fui lá comprar. E só achei essa marca aqui, ó. Que era um negócio de inseto, né? Só que, ó. Pode apertar tudo que tu quiser. Ó como sai. Tá vendo? Não sai. Não sai, ó. Vira. Vira. Não sai. Você é merda. Não consegui usar essa coisa. Aí eu disse pra mim, Henrique, vou lá trocar hoje, né? Vou lá falar que não tá com problema. Não achei a notinha e não quis lá passar vergonha, né? Mas tem que fazer o quê? Convocar no lixo? Eles não vão trocar sem notinha. Mas eu fui lá no mesmo mercado hoje comprar essa vassoura. E eu deveria ter falado pra ela, né? Que não funciona. Mas enfim. Quero essa vassoura pra tirar as... As coisinhas nos cantos, assim, sabe? Que o meu aspirador de pó não alcança. Eu quero passar aqui que tem uma... Não é trilha de aranha, né? Sujeira mesmo ali no cantinho. Vou passar em toda a casa agora. E depois eu mostro pra vocês as coisinhas que acabei de receber do iFruit. A abastecida com um produtinho saudável, né? Com frutas, legumes e saladas. Coisa maravilhosa. Me cancela. Me cancela. Me cancela que hoje não tá dando. Me cancela. Mas tô apaixonada no meu meio de transporte novo. Bem bruxinha. Tô apaixonada por todo rosinha. Coisa mais linda. Agora, gurias, me deu uma fominha. Vim aqui esquentar a minha comida. Ai, como eu amo ter comida pronta, assim. Essa comida o Henrique levou pro trabalho dele hoje e sobrou. E aí eu deixei aí. Aí eu disse, ah, se eu quiser comer de meio dia, eu só esquento. Então eu acabei esquentando. Agora que tô descascando aqui, colocando aqui no tomate. Tem soja. Carninha de soja com molho branco. Arroz branco. E feijão. E aí só larga meio tomatinho aqui, ó. Com salzinho. E deu. Olha que pratão. Gostoso. Falta só um ovo aí, né? Bom, gente. Almocei. E agora eu vou organizar a geladeira com as coisas que chegaram do iFruit. Ó, quando eu recebo as coisas do iFruit, vocês sabem que é uma sacolona, né? Uma caixona de coisa. Eu tenho que, na hora que eu receber, eu tenho que higienizar as coisas e guardar. Porque se eu só jogar aqui dentro na geladeira pra... Ah, depois eu faço aquela coisa, depois eu faço. Vai ficar tudo assim, ó. E aí eu tenho até preguiça de cortar. Porque eu gosto de deixar o temperinho picadinho, as coisas lavadas. Se eu colocar aqui, já era, não volta mais. Então eu vou guardar tudo que chegou. Eu troquei de roupa, você viu? Troquei de roupa, tava lá, aparecendo uma foto. Troquei de roupa, mas agora eu vou botar a roupa feia de novo. Porque eu não vou usar essa roupa bonita pra ficar em casa. Mas eu vou organizar as coisas que chegaram. Porque eu recebi cenoura, alecrim. Que que é isso mesmo? Bom, manjericão, eu recebi maçã, banana, batata, alho, abacate, mamão, tomate, repolho, couve, alface. Muita, muita coisa, gente. Que delícia! E o cheirinho bem de interior, né? Porque eles não usam agrotóxico. Então eu lembro do sítio do pai. Coisa maravilhosa. E muita gente pergunta assim, ah, ele estraga? Gente, não estraga. Porque eu faço as comidas pro Henrique levar pro trabalho, né? Então legumes, ele leva fruta também à tarde. Não estraga. Às vezes sobra alguma coisinha de uma semana pra outra. Mas quase nunca sobra. Tipo assim, ah, o repolho sobra, né? Porque é difícil comer tudo isso numa semana só. Mas pra duas pessoas essa caixa de tamanho médio é bem gostosa. Assim, bem boa. Pra dar conta da alimentação, sabe? Então eu vou organizar as coisas aqui. Tô doidinha pra fazer um chimarrão. Tu me acredita? Mas não tô afim de tomar chimarrão sozinha, gente. Ai, eu queria tanto que o Henrique... O Henrique ficou em casa muito tempo comigo, né? Agora que ele voltou no trabalho eu sinto falta. Tendo mexido, saco de dinheiro! Não, eu amo estar sozinha. Eu amo minha companhia. Graças a Deus eu evoluí isso. Antes eu me sentia muito dependente das pessoas. Tipo, ah, eu só fazia as coisas se tinha uma companhia de uma amiga. Eu era muito dependente dos meus pais, né? Isso a gente evoluiu... Eu evolui muito na terapia. E eu gosto de... De estar sozinha. Mas às vezes a gente sente vontade de estar com alguém, né? Tipo, agora. Tô bem papuda. Você vê que eu tô conversando aqui a dois minutos já com vocês. Queria conversar com ele, assim... Umas coisas que eu tô pensando aqui. Gente do céu! Como a Alessandra é doida, né, mulher? Meu Deus, amado! Que doideira, guria! Sabe o que eu lembrei? Na época que eu tava... Que eu trabalhava na relogiaria... Peraí que tem alguém me ligando. Senhor Henrique, chora na beleza. Chegou! Chora na beleza do boy! Dá um oi aqui. Oi! E ele vai fazer um... Moro, você tem que configurar a câmera pra mim que eu não consegui hoje. Por quê? Porque ela não tá focando em mim, olha. Ela tem que sempre clicar aqui, ó. E daí, quando eu edito, fica o barulhinho da minha unha. Meu Deus do céu! Tipo, ó, agora pegou. Pegou tudo? Aí ele tá fazendo... Ele disse que hoje ele vai fazer o jantar. Eu comi uma manga, tava tridocinha, tu não quis comer outra noite. E eu comi ela inteira sozinha hoje. Muito docinha ela tava. Eu gosto que você pense em mim, né? Como é, amor? É tão pequenininho que não vale nem a pena pensar. Nem o tasquinho? Não vale nem a pena pensar. E agora... Por que você não tá pensando em mim mesmo? Agora eu tô aqui. Amanhã vai acontecer uma coisa que eu não tô pensando em ninguém. Gente do céu! Tu tem que pensar em estar insano no vídeo de amanhã. Eu vou receber uma pessoa... Uma pessoa, sei lá. Será que é uma pessoa? Uma, duas, três ou quatro. Eita, vou melhorar a sua netica. Não pode, hein? Não, eu acho. Não, uma... Uma pessoa? Tu vai receber ela de casa? Não sei. Quem sabe duas? Uma equipe. Uma equipe vai vir aqui em casa. E do que que será que é? Vamos lá, pessoal. Eu quero interação. Eu quero gente falando. Eu quero gente respondendo. Adoro. Sabe qual coisa que eu tô gostando? Eu adoro ler todos os comentários. E ver elas... E ver ela, como é que eu vou dizer, fazendo uma... Ai, eu tô meio nervosa. Eu fiz até minha unha, olha aqui, ó. Fazendo... Pra parecer bonita pra essas pessoas amanhã. Hum, que chique. Pra parecer o que, amor? Não, eu gosto. Ela ficou especulando o que que é. O que que é que tá nervosa, o que que é que tá ansiosa. Eu gosto disso. Hoje não tem nada a ver. Não, uma coisa, uma coisa... Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Hoje não vai. Amanhã já te revela o que que tá acontecendo. Porque, gente, eu acho que essa noite eu nem durmo. Eu também acho que não. Esse tem essa noite sem bairro. Vai? Sim. Vai ficar se rolando um lado pro outro. Noite sem bairro. Eu quis ter a unha. Tô mãe nunca te falou isso. Esse aqui é um esmalte beijo da Risqué. Pra mim não faz essa unhazinha bonitinha, né? Não, só pra receber as pessoas. É, agora vai receber pessoas, agora faz. Mas tu não tá me acreditando, gente. Primeira vez na vida eu acho que eu vou fazer isso. Meu Deus do céu. Eu tô assim, ó, e se pro Henrique... Amor, eu não vou fazer janta. Eu não tenho mais estrutura pra nada. Eu tô perdida. Tô muito ansiosa pra uma coisa que vai acontecer. E agora? Amanhã tu me espera aqui, que amanhã eu te conto tudo. Porque... Te espero. Três horas da manhã eu vou estar aqui conversando com vocês, porque eu não vou conseguir dormir. Daí eu ligo a câmera e a gente conversa. Mais perdido. O que que vai rolar hoje de jantar? Frango... Frango... Feijão com farofa. E... Esses negócios aqui que eu perdi o nome. Repolho. Repolho. Então tá, então a gente vai jantar. E eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu acho que esse vídeo não... Não sei se tá meio longo ou se tá curto. Né? Mas a gente vai comer... Eu acho que tá curto porque eu apareci pouco. Tu quer falar mais? Hum? Elas gostam de mim. Elas gostam do que eu apareça. Elas pedem assim... Ah, Henrique, por favor, apareça mais nos vídeos. Tá lá nos comentários, elas aparecem, elas pedem, elas pedem. Henrique, apareça mais. Henrique, fala mais. Henrique... Ah, eu tô começando a ficar, olha... Tô começando a ficar famoso. Famoso. Muitas disseram assim, né? Tu podia criar o teu canal também, né? Porque tu é uma pessoa que fala muito bem. E tu é muito engraçado. Tu podia fazer vídeos pra nós. Se eu tivesse doutora opção, amor. Então nem tem tempo pra mim. Verdade. Gente, ô vida corrida essa, olha. Eu tô aqui... Ai, ela me quebra com o negócio. Mas, ó, vou tomar um banho, trocar essa roupa e eu vou ficar ansiosa. Então eu já quero desligar isso aqui porque senão eu vou falar demais. Já tô ansiosa. E aí eu vou aproveitar o Henrique e depois ele já vai pra aula. Pra aula, né? Eles estão na online, então tem aula no computador. Mas daqui a pouquinho eles sentam lá e me esquecem. Então eu vou conversar aqui em casa porque, gente, eu tô... Amanhã a gente conversa. Beijão vocês. Vamos pro banho. Tchau, tchau.